Licença, oi menininha, tudo bem? Esse cachorro é seu? Sim, ela se chama Belinha, eu tenho ela desde pequena Estranho, sério mesmo? Sim, por quê? Porque esse cachorro é um cachorro de raça, normalmente de pessoas que tem dinheiro Ah, nem sei, na verdade eu nunca pensei nisso, eu só sei que ela é muito bonita e ela é minha E você sabia que se você vender a Belinha você pode ganhar muito dinheiro? Não entendi o que você quis dizer Olha só Nossa, daí é muito dinheiro Sim, eu sei, e eu vou te dar todo ele se você me vender a Belinha Por que você tá fazendo isso? Na verdade, eu preciso recuperar o carinho do meu filho E você também precisa de muito dinheiro pra ajuda financeira sua e da sua família Na verdade, eu não tô pensando em vender a Belinha Ela faz parte da minha família, eu não preciso abandonar ela por nada nesse mundo Ai, que pena que me dá dessa sua péssima decisão Eu sempre vejo você aqui pela rua vendendo água, né? E você e sua família vai continuar nessa vida, fazer o quê? Mas tudo bem, eu entendo Você é uma criança, né? Você não entende nada, hein? Tchau Nossa, seu dinheiro Obrigada Oi, irmãzinha Oi Belinha, chegou a sua ração Como foi as vendas hoje? Oi, irmãzinha Sabe o que é? As coisas já estão muito difíceis Eu não sei se nós vamos conseguir comprar essa ração pra Belinha Essa semana Que tá muito caro o preço dessa ração Mas você sabe que se não comprar essa ração ela passa mal Sabe, irmão Passou uma moça aqui e falou que a Belinha é uma raça muito cara Pra manter esse cachorro custa muito dinheiro É? E o que mais ela disse? Essa mulher queria comprar a Belinha E ela tava assim, com um monte de dinheiro O quê? E como você não me chamou? O quê? Isso parece uma loucura Quem vai abandonar seu melhor amigo por dinheiro? A Belinha sabe que eu sou a melhor amiga dela Sim, sim Isso parece uma loucura mesmo Sim, irmão Agora é minha vez de vender Belinha, se comporta direitinho, tá? Vou ganhar dinheiro pra comprar sua ração Cuidado bem dela Tá bom Vai lá Quer dizer que você vale muito dinheiro, né? Ah, te achei Você era a pessoa que eu tava procurando Foi E você, vai querer refrigerante ou suco? Olá Sou Patrícia Castor Dona do supermercado Castor Oi Pois não Sou o Carlos E eu vendo refrigerantes Sucos aqui no bairro Sim, eu te conheço já Eu sei quem é você Hã? Como assim você me conhece? Eu falei com a sua irmãzinha ontem Eu sei que vocês só tem um ao outro E eu sei também que vocês vendem refresco na rua E isso é muito triste pra uma família como vocês É, sim Eu entendo As coisas já estão muito difíceis realmente pra nós E é por isso que eu ofereci pra sua irmã Pra eu poder comprar a Belinha, a cachorrinha dela Por mil reais O quê? Mil reais? Sim Eu entendo que foi uma proposta ridícula Mas então eu ofereço dois mil Mil pra você e mil pra sua irmãzinha É, sabe o que que é dona Patrícia? É que a cachorrinha é a única amiga da minha irmãzinha Desde que os meus pais morreram Sabe o que é também? Ela tem sido uma terapia pra minha irmãzinha não cair na depressão Eu não sei se eu posso fazer isso Claro, eu entendo você Mas a gente pode achar uma maneira elegante pra que a Belinha desapareça Sabe como que é, né? Às vezes os cachorros escapam O que que você tá querendo dizer com isso? Tô dizendo pra você me vender a Belinha Sua irmã nem vai saber disso Você pode falar que ela fugiu Sabe, senhora Eu não sei se eu posso fazer isso Tá bom Eu pago três mil O quê? Mas por que tanta insistência com a minha cachorra? Você com esse dinheiro pode comprar qualquer cachorro que você quiser Você não entende Eu posso perder meu filho se eu não levar pra ele esse cachorro Certo? Ninguém vai saber Tá bom Muito obrigada Tchau Cadê a Belinha? De onde ela tá? Não sei, irmãzinha Eu acho que ela escapou Como assim ela escapou? Ela sempre me espera aqui Eu não sei, irmãzinha Mas como ela conhece a região aqui Eu acho que ela vai voltar Eu tô pressentindo Alguma coisa ruim acontecer Ela nunca se perdeu E agora? Ela é um cachorro Ela não vai conseguir voltar sozinha Você vai achar ela? Ela é um cachorro Eu vou procurar ela Você vai ficar aí tranquilo? Não Você vai me ajudar a caçar ela Calma, irmãzinha Calma Ela é só uma cachorrinha Ela não é só uma cachorrinha Ela é tudo na minha vida Ela é minha melhor amiga Eu vou encontrar ela Caramba O que que eu fui fazer? Mãe, mais uma vez Você chegou tarde Filho, eu estava procurando o presente Que você me pediu Olha só É o cachorrinho que você tanto queria Eu nunca vou te perdoar Porque você não foi no meu aniversário Mas filho, eu tinha muito trabalho Desculpa Não pude chegar a tempo Tá vendo aquele cachorro ali? Se você me der ele de presente Só assim eu te perdoo Eu posso dar um pra você Bem parecido com aquele Eu só te perdoa Se você me dar aquele lá Mas como assim, mãe? O que você fez? Mas por que você está falando assim? Você roubou o cachorro Daquela menina, mãe Não, claro que não Eu comprei pra você, minha vida Mãe, mas você não entende Amor, não se compra Amor, é o cachorrinho que você me pediu Me desculpa Eu só queria atenção Não, não sabia mais o que fazer A primeira coisa que eu pensei Foi te pedir o cachorro Ai, filha Desculpa, me perdoa Eu sempre tento compensar Minha ausência com presentes E isso não é nada certo Mãe, eu tive uma ideia Vamos devolver esse cachorro A dona dele deve estar sentindo Muita falta dele Tem razão, meu amor Vamos fazer isso já Bela, Belinha Onde você está? Ai, Belinha Olha Você está vendo essa linha? Como você e a Belinha Ó, bem resistente Jamais alguém vai quebrar isso Ela também deve estar sentindo Sua falta, tá bom? Sério, irmão Você acha que nós Vai conseguir encontrar a Belinha? Sim, vamos sim E eu vou ajudar você Procura ela, tá bom? Vamos A Belinha voltou Voltou, meu amor Encontrei essa pequenininha Andando pelo bairro Deve ter se perdido, né? Sim, ela tinha se perdido Ela deve estar com fome E com sede Sim, eu vou dar algo Pra ela comer Não estou entendendo Mas por que você voltou? O que aconteceu? Sabe o que é? Meu filho me deu uma lição Eu tenho que aprender A escutar com coração Eu sinto muito Me desculpa Ter brincado com seus sentimentos E você ter vendido Seu cachorrinho Que você não deveria ter feito Pelo que eu vi Ela é a melhor amiga Da sua irmãzinha De verdade Me desculpa Não se preocupe Na verdade Eu nem deveria ter vendido Ela E aqui está o seu dinheiro Pode ficar com esse dinheiro Com certeza vocês precisam muito mais do que a gente Isso vai ajudar você e sua família Verdade É sério Podemos ficar com esse dinheiro? Nossa, eu não sei nem como te agradecer Muito obrigado, dona Patrícia Aqui tem muito dinheiro Você me agradecer Você merece E eu vi que você pra ela É muito mais do que o irmão Você é mãe, pai Você tem uma coisa que muitos não têm Que é o amor Isso Nenhum dinheiro do mundo pode comprar Nunca decepcione ela Obrigado Obrigado, dona Patrícia Obrigado Obrigado, dona Patrícia